Tchau, 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 t CEP 050 36 900 São Paulo SP Ai, que delícia, escreve pra gente É porque senão a gente fica aqui morrendo de saudade Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido ao sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer E amarga que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me vem triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Ai, a gente vai precisar falar tchau agora Mas a gente vai estar de volta amanhã Ao vivo As duas e meia, vem aquela amiga Com muita brincadeira E muita música Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade acerta e assim É bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo duro a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz voer E a marca que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar Lá e 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 E aí